Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Pessoal, agora sim, o aplicativo do Bolsa Família atualizou em relação ao pagamento de novembro. Então, vocês beneficiários que estão com seus benefícios liberados, já podem estar verificando a informação no aplicativo Caixa Tem e também no aplicativo Bolsa Família. Aqui apresenta novembro de 2023, benefício liberado, disponível para saque a partir do dia de acordo com o final do seu NIS. E aqui clicando nas parcelas, vocês podem ver que vai apresentar o valor liberado, né? Conforme cada beneficiário. Nesse caso aqui, é porque o beneficiário recebe a metade. Então, quem está na regra de proteção vai passar a receber a metade do benefício durante dois anos. Para quem não está na regra de proteção, o valor é normal, R$ 600,00, juntamente com os adicionais para crianças e adolescentes. Ok, pessoal? Então, verifiquem aí o aplicativo de vocês, deixem aqui abaixo no campo dos comentários, compartilhem essa informação, até a próxima e fiquem com Deus!